Notícias agora de Piuí. Neste último final de semana, os alunos do curso de Condutor de Turismo Regional aqui do Instituto Federal de Minas Gerais, do Campus Avançado de Piuí, realizaram uma aula prática na Serra do Andaime, onde aprenderam sobre a riqueza e a história do local. Acompanhe a reportagem e conheça mais sobre este curso, que prepara mão de obra qualificada para atuar em toda a nossa região. O curso gratuito de Condutor de Turismo Regional do IFMG Campus Avançado de Piuí está aberto a toda a população. Este é um curso FIC de formação inicial continuada e acontece uma vez por semana de forma presencial, nas quartas-feiras, de sete às nove e meia da noite. O curso pode ser feito por módulos e, além das aulas presenciais, são realizadas três aulas práticas em cada módulo. A turismóloga Fernanda Silva e professora do curso fala sobre o andamento das atividades. O curso propõe aulas práticas, que são visitas técnicas feitas aos mais diversos atrativos da região. Já estivemos em Pimenta, Santo Hilário, Lago de Fornas, já estivemos em várias propriedades rurais de Piuí. E, este final de semana, nós tivemos a oportunidade de conhecer a Serra do Andaime de Piuí. A visita deste final de semana contemplou a Rota do Queijo, Canastra de Piuí, com a Fazenda Taquaril. Os alunos também puderam conhecer um pouquinho da história da Belinha, conheceram a Cachoeira, conheceram a Fazenda do Nezico com a Cachoeira do Nezico. E a ideia é essa, gente, levar o aluno para que ele possa trabalhar a campo, conhecer e saber atuar, né? Poder saber montar não só o roteiro, saber o caminho, mas saber a cultura do local, a história do local e saber propor um produto turístico de qualidade. O curso vem preparar para que o aluno possa não só inserir nesse mercado turístico que tem sido tão convidativo e cada dia maior, mas também dar para ele a experiência necessária que ele possa ser o seu próprio patrão, para que ele possa atuar de forma própria, né? E montar os seus roteiros e conduzir aí os turistas que procuram Piuí e toda a região. Humberto Melo, diretor do IFMG de Piuí, ressaltou a importância do curso. Ele destacou a importância da formação e capacitação de mão de obra qualificada para atender a alta demanda de turistas em Piuí e toda a região. Os estudantes do curso de formação inicial em condutor de turismo regional realizaram uma visita técnica incrível na Serra do Andanha. Quero aproveitar para expressar minha imensa gratidão ao Juninho, Juliano, Irme e toda a família pela calorosa recepção na queijaria Vereda da Serra. É emocionante ver como essa família, que participou de um dos primeiros cursos FIC oferecidos pelo IFMG Piuí, agora possibilita essa interação com novas capacitações. Isso ressalta a importância do investimento em longo prazo na formação e capacitação da população para impulsionar a economia da região. É essencial entender que a capacitação da população é fundamental para melhorar a prestação de serviços, especialmente na área do turismo. Queremos que cada turista tenha experiências inesquecíveis em nossa região. Fale bem dela em sua cidade e desejo voltar para explorar tudo o que temos a oferecer. Durante os módulos, os estudantes são preparados para atuar em toda a região e aprendem sobre o turismo de gastronomia, turismo rural, turismo religioso, de lazer, o ecoturismo e também o turismo de aventura. O curso teve início no ano passado e vai até o próximo mês de julho. As vagas estão abertas para o terceiro módulo e os interessados podem procurar a secretaria do IFMG em Piuí, mesmo você que não tenha feito o primeiro ou o segundo módulo. É um curso gratuito, feito em quatro módulos, onde a cada módulo novos alunos têm oportunidade de estarem se ingressando. Nós estamos aí pintando o segundo módulo do curso e com a abertura desse terceiro módulo nós temos a oportunidade de receber novos alunos e sabemos aí que é um curso muito promissor, uma vez que nós estamos numa região turística. Sabemos também de grandes empreendimentos como o Tunar serem abertos. Então nós entendemos que qualificar essa mão de obra para que possa atuar de forma profissional no nosso turismo é fundamental. Então fica o convite. Eu espero vocês. É só procurar a secretaria do IFMG, levar aí os documentos e se inscrever. Lembrando, gente, é gratuito e feito somente uma vez por semana à noite. Então todo mundo que trabalha também pode estar realizando o curso. O diretor do IFMG de Piuí agradeceu o apoio político que viabilizou a realização deste curso. Quero agradecer especialmente ao vereador Wilde e à Câmara Municipal pelo fomento do setor de turismo através de emendas impositivas. Em 2024, teremos um novo curso na área de turismo. Mais uma vez, graças ao apoio dos vereadores Wilde, do Reinaldo Detetive e do Boi. Por último, mas não menos importante, quero estender meus agradecimentos a todos os estudantes do curso e a Fernanda pelo brilhante trabalho que certamente trará melhorias importantes para as famílias e para toda a região. Bom, vamos lá.